E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, então bora lá reagir As melhores batalhas, rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho e tudo divertido de novo aqui no canal RimaSolo HD Então bora lá reagir às melhores batalhas, rapaziada, só bora, só bora Não, a Rima que continua, na verdade eu sou um eterno aluno e o que eu tô aprendendo é aprendo na rua Por isso que eu quero esse cara, que é que ele não tá entendendo Ele fala que eu sou sua criança, mas só que eu tô te envolvendo Eu não venho sem o instrutor, tá ligado que cê não se elege Porque o Isaac na verdade manda na frente do Nicolás A que cê perde Ele fala de roubar, de matar, só que você não se elege Só que eu não venho rock de terno, quando eu venho antes que eu sapeje Uau, 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 uau Essas irmãs que não contestuais e que não foram legais Uma criança que veio do TikTok fingindo que conhece os nacionais Mas a vida é mais profunda que isso Se cê não entendeu meu mano, me chame Pra colar nessa batalha, nós sabe que você deu fuga na Supernanny Por isso agora o Buriti é gring Cê não entende quais são meus dizeres? Quando apanho na rua, apanho em casa Então hoje apanha duas vezes Rimas de três, dois, um Ele falou de TikTok na sequência Supernanny Só que eu vou bater, não esses dois entrar em pane Não adianta, bate cabeça, roda punk A trend do TikTok matou primeiro do hang Uau, 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 uau Não teve o rap, não teve a postura, nem rime, nem patente Por isso agora que te bato, cê não entendeu o peso da rima Hoje eu sou a Supernanny, criança animada, vai pro Cante da Disciplina! O cantinho da disciplina, cê cuida da vida alheia O canto da disciplina, é o palco da aldeia Mas acho que esse cara, não olhou pro próprio umbigo Trupa da Supernanny, esses dois são de castigo É, e eu concordo, o cantinho da disciplina é as esquinas A rua, aonde eu fiz minhas composições Fica com a Supernanny, que eu sou super campeões Rima de 3, 2, 1 Número 1 desmelece, te garanto que aqui e agora cê padece Você é massa, tipo, por isso nesse round te bato com a dência e cê cresce Durino nunca te desmerece, cê não entende o que eu uso o destino O palco da aldeia é o que eles chamam que separa os homens dos meninos E na verdade mano, você tá ligado que cê é jurino Só que eu tenho rima de criança, mesmo na batalha sendo menino Só que na verdade mano, você tá ligado que cê é verdade Eles não sabem falar de tamanho, minha altura não define a identidade Não é sobre tamanho, é sobre idade, se cê não entendeu não tem discernimento Que que adianta cê fazer uma rima da hora, ter entonação e não ter fundamento Por isso que agora eu te bato, e eu não vim pra te desmerecer Sua identidade, esqueça até quem você é depois de apanhar e olha pro RG Só que ele fala até de racionais, por isso mesmo que ele tá de toca Só que eu já ouvi o racionais, eu tenho o fundamento de ouvir a louca Tá ligado meu mano que aqui hoje eu não morro Tenho o fundamento de ouvir a louca, mas aqui eu tô estilo cachorro Mas o dinheiro de me detendo, eu te falo enquanto cê cuida das suas asas Não é o mesmo diário que você chega e escreve pra poder desabafar dentro do quarto da tua casa Por isso que hoje eu te bato, e te coloco pra dormir Querido diário, hoje eu fui pra Odeia, na primeira parte eu apanhei pro Buri Na verdade mano, cê sabe que eu gosto freestyle de providação Hoje eu vou chegar em casa e falar pro diário, hoje acabou minha depressão Por conta que eu tenho meu freestyle, cê tá ligado que eu tô no problema E no final da linha eu vou falar batida, um MC que é mais mitimista na cena Uma criança branca me chamando de mitimista, por isso que agora eu sou um toro Realmente geração de valores invertidos, o poxa da visão do cachorro Por isso que agora eu te bato, então deixa eu te explicar Muito a crescer e muito a rimar, arrumei problema com o conselho do Dela Deixa o like, se inscreva no canal aí rapaziada, tamo junto hein, é nóis Óbora, óbora Meu mano, agora você vai ser bem caguetado, você tá ligado mano que agora eu já completo minha rima Ele é um poste, e aí eu tava lá, eu olhei e parei, vou fazer minha urina Bata esse cara, ó, como é que ele volta Só de novo aqui pra te causar revolta Uma carta lendária, virada pra baixo Você ativa a armadilha, você subiu no palco Acabou contigo agora, você tá fudido Eu me lembro das antigas, lembro desse amigo Tá aqui nesse cara, agora ele fica puto Já bati criança, adolescente, vai apanhar até a puto Olha como ele volta, é baba ovo Olha como ele volta, patamar que mandiaia de novo Você entende que hoje eu te mato, agora eu mando no crepe Você apoiou quando era moleque, hoje eu voltei E tô aí quebrando seu menino, e cê no sofá da sua casa me assistindo Fala boca que eu te mato, mano, você tá fudido 2019, porra, você aprendeu comigo Abra, calma a boca aqui que você tem demência Eu tô te assistindo, eu que sou sua referência Cê não é minha referência, aqui eu sou sensei Cê lembra antigamente que eu te espantei Na edição de crepe, no que você é rei Não aprendi com você, fui eu que te ensinei Bata esse cara agora sem ganância Cala tua banca, meu mano, você já não tem o hype de criança Agora ele tira a camisa, eu moro na improvisada Tira a camisa que eu tive suas rimas, hoje eu sem falta, sem nada Meu mano, cê lembra, tá ligado que eu faço prestar Pois hoje eu te provo meu mano, agora que esse é o detalhe Tira minhas rimas, não, missão cumprida Pra cê tirar minhas rimas, cê tem que tirar minha vida Mano, agora você tá no playground Tira sua vida, isso é o que eu vou fazer nesse round Tira sua vida, mano, agora sabe que é isso Tenta comigo, não treme, cê ficou fudido Olha só, 2019, cê era forte Hoje veio o put, a banda resposta E mandou dois versos lá de suporte Fiquei sumido uns anos, aqui sou intuitivo Tira minha vida, essa é a conta dos mortos vivos Mano, eu acabo contigo no tex Morte, eu vivo, cê sabe, minha mano Que agora é tipo Michael Jackson É tipo Michael Jackson, eu acabo contigo Olha a rima que eu trouxe Jaya tá indo pra frente, você tá voltando, fazendo mal louco Tá ligado, mano? Só que agora eu faço no feeling Se você falou que é Michael Jackson Eu sou um zumbi, eu te mato no thriller Tá entendendo? Tô divertido de novo aqui, hein, rapaziada Deixa o like, tá ligado? Essa é a conta pra ganhar de mim, mas que nem no aniversário Dança a capoeira da mortal de costa E aquelas pá Subiu um sortinho bonito desse lado Humildade negra, cê é linda Mas cê sabe que cê veio hoje, o solo é sagrado Sua cara, eu vou fazer um tapete de boas-vindas Essa surra é pra você saber que nós te respeitamos A partir de qual potencial aqui é só o lírico na mente Volto pro ser que indiferentemente Sou empírico e acabo com você, instantaneamente Você tá vivendo dentro de uma utopia Não é como você acha que essa cena aqui é uma perfeição Sendo que infelizmente magra Ou até mesmo tem ideologia E hoje sua cara ela vai no chão Sendo que essa cena ela é injusta Eu vou te explicar, hoje eu vou me expressar Essa cena aqui é uma grande montanha russa E me desesperam sua queda Para a força, a mão pro ar Eles esperam eu cair pra levantar a mão Vou morrer esperando Mas será sem maldade, eu tô vivo e no momento que eu tô vivo eu rima e eu vejo as mãos levantando É diferente, cê sabe como é Eu mostro pra você, não se ilude Pretinha é de verdade, se eu botar a cara no chão eu sou b-boy Essa porra tira um pau e eu não foda Só que eles tentaram eu colocar a minha cara no chão Quantas vezes eles tentaram até me calar Eles a tentaram tirar até a minha voz Vocês viram que eles tentaram até me cancelar Eles fizeram de tudo pra eu não chegar aqui e mostrar Que eu também tenho informação Mas independente de tudo, hoje eu tô falando que a esmora tá unida diante da multidão Diante da multidão e ainda com o apoio do macrão Só que aqui eu vim fazer minha cota, nega Não é da hora ter que bater, mas de ser campeão Então, se eu pegar essa fita, vê se não desacredita Que isso aqui pra mim nunca foi ilusão Eu vivo reto e tá ciente, duas opções Vai matar ou morrer, eu só tenho uma opção Você vim fazer sua cota? Como assim? Se o seu caminho tá esteito Eu faço a minha cota colocando a cara Tava mostrando que cota não é privilégio Ela é o direito Pra cada um de vocês Você não entendeu que agora você é meu fã Magrão, eu respeito sua luta Sem dar sua conduta Mas eu tô feliz por hoje também ser campeão Vai ser campeão? Você tem que ver O sentimento bateu antes do babo acontecer Aí é diferente Tá vendo quanto você é precoce Nessa hora quer matar Se fudiu, você vai morrer É que eu vou falar real Pacuí é muito louco Bem-vinda, que bom que você chegou Só que é a noite, tá ligado com a E-Forte Nessa porra eu avisei O coisa ruim voltou a ser Uma rima não define um halt Você tá tomando uma surra aqui desde o início Você sabe por que eu falei que hoje eu vou ser campeão? Porque o hip-hop não é vício Ser campeão é muito mais do que ir pro RJ com uma folhinha É provar que eu sou cristalheiro É olhar pra ter olhando no fundo dos olhos E eu venho batendo o sentimento verdadeiro Então rapaziada, agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Deixa nos comentários Sugestões de temas Sugestão de batalhas Agradeço você de coração Por sempre estar aqui todos os dias Assistindo os vídeos aqui do canal Em nosso logo HD Rapaziada O importante é nunca desistir Então se inscreva no canal E deixa nos comentários Sugestões de temas Rapaziada E MCs que você mais gosta De assistir aqui no canal Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rapaziada 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 Obrigado.